Olá, muito boa tarde, barra noite, fria, aqui em Lisboa. Bem-vindas todas e todos. Hoje apresento-vos Selma Amus, moçambicana-portuguesa, portuguesa-moçambicana, temos dúvidas, iremos falar com ela sobre isso. Sentimos-lhe as duas raízes. Dentro das africanas as culturas são ainda uma vez mais múltiplas, basta ouvir as letras em diferentes línguas e dialetos, os instrumentos tradicionais que faz questão de trazer as suas sonoridades, ou as causas solidárias em que se empanha em diversas latitudes do grande país, que é Moçambique. Mas em Portugal a sua plasticidade explica parcerias tão dispares como as que teve com Cacique 97, Gospel Collective, Ray Gunn, Leia's Legendary Tiger Man, Ana Bacalhau, Rodrigo Leão, Rita Red Shoes, Molinex, Elisa Rodrigues, entre muitas e muitos outros. Os seus dois primeiros álbuns de que iremos falar respiram e transpiram África. A música, sendo a arte onde se move mais a miúde, não é, no entanto, a única expressão artística a que se dedica. Trabalhou como atriz, quer nos palcos com António Pires ou André Amálio, ambos amigos da casa também, quer frente às câmaras de Pedro Costa ou de Bruno Almeida, e também nas artes plásticas. Selma, muito bem-vinda. Que bem-vinda. Olá. Obrigado pela tua presença. Eu percorri aqui muitos territórios geográficos, territórios artísticos, territórios conceituais, na minha apresentação desta artista múltipla. Em qual deles é que te sentes mais em casa? Ou, se quiseres falar um pouco disto e percorrer também, assim, estes estímulos que te lancei? O que é que nos dizes? Bom, eu acho que, eu diria que, antes de mais, boa tarde a todos. Mas, na realidade, estou com pena de não estar efetivamente sentada ou deitada num divã. Estamos os dois. Mas é um gosto poder terminar este dia a conversar contigo, António. Mas dizia-te que eu acho que o palco será o lugar onde eu me sinto em casa. E por palco eu não quero dizer um palco formal de anfiteatro, mas aquele metro quadrado privilegiado em que temos um microfone, às vezes nem sequer tenho microfone, pode ser só a capela, em que eu sei que há um lugar de escuta. Isto porquê? Porque, por várias razões, obviamente profissionais e artísticas, mas porque eu vejo sempre a arte e estou a falar de representação, estou a falar de fala, estou a falar de canto, estou a falar de outras formas cénicas e não cénicas de estar no palco, serão sempre, para mim, uma extensão de quem eu sou. De uma forma geral, no outro dia, alguém me dizia, recebi um telefonema de alguém que me dizia, ai, a Selma tem uma voz muito doce a falar, e quando está a cantar tem-se uma voz muito forte e tal. E realmente eu acho que quando entramos no palco não existe uma transformação de quem nós somos, mas existe um evidenciar das várias caras, das várias facetas que nós temos. Então eu não gosto muito de me encerrar assim apenas numa faceta, ou na música, ou nas artes cénicas, ou no teatro ou no cinema, eu sou efetivamente aquela pessoa que se sente muito feliz com o metro quadrado em que me posso exprimir, em que tenho esse lugar de fala, mesmo que às vezes seja estático, mudo, mas em que me posso exprimir. É onde eu sinto-me efetivamente em casa, neste lugar em que me posso expor, e posso ficar nua, não só fisicamente, mas espiritual e emocionalmente, e no palco sinto esse conforto, sinto essa ousadia de usar as várias vozes, de poder ser mais do que a doce selminha. Boa. Falaste aí de causas e de lugares de fala, e de estar num lugar de fala, no palco tantas vezes. Quais dirias serem assim as tuas causas como mulher, como ativista, que sei que és, e que gostavas de aproveitar esse teu metro quadrado de palco para dar mais voz? Eu acho que existem, existem imensas, nos dias de hoje, felizmente, e porque acho que estamos num mundo que, se calhar não será assim tão, a aldeia não será assim tão global quanto gostaríamos, mas cada vez mais pessoas se impõem e reivindicam os seus espaços e os seus lugares de fala, e são todas mais do que válidas, tantas pelas quais a nossa sociedade se vai manifestando, mas eu acho que às vezes nos esquecemos do mais importante, e que para mim é a minha causa principal, que é o olhar para o outro, o olhar o outro, o ver o outro, o dar espaço não só para nós falarmos, mas para escutar, para escutar o outro. Eu creio que muitas das guerras, muitos dos preconceitos, muita da falta de comunicação que existe no mundo, passa por nós não aproveitarmos esse grande privilégio que é o podermos ouvir os outros. Estamos muito focados no nosso eu, e para mim aquilo que se calhar é o meu maior exercício diário e o meu maior desafio diário é pensar o outro, pensar como poder chegar ao outro, como poder alcançar o outro, como poder tocar o outro, não necessariamente só com amor, aquela coisa de ser carinhosa, mas de respeitar o outro. Obviamente tenho a minha individualidade, sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa crente, mas até nisso, como amar e respeitar o outro, independentemente da minha perceção, independentemente da... independentemente da... nem é da fé, mas daquilo que às vezes a religião incute em nós, como é que é possível abraçar e entender e respeitar o outro. E isto às vezes é tão complexo, passa por coisas tão complexas como mudar o mundo, como por coisas assim muito individuais. E vou dar um exemplo que se calhar é algo que eu tenho que eu tenho trabalhado muito em mim nos últimos tempos. Amizade, por exemplo. tendemos a ser muito autocentrados e muito egoístas. E às vezes há pessoas que passam pela nossa vida, que são muito importantes, que não têm bagagem para nós num determinado momento. E não é por nós, mas é porque elas no seu processo estão a passar por um momento em que... em que não são compatíveis. E eu, pessoalmente, às vezes o debate começou aquela pessoa que quer estar bem com toda a gente, quer paz e harmonia, mas dei por mim a pensar que se calhar o respeitar o outro é respeitar também esse espaço em que às vezes as pessoas não conseguem estar connosco, não conseguem lidar connosco. é muito mais fácil. Olá, perdi aqui a Selma, não sei se é a minha net. Ah, eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas pronto, só para dizer que às vezes este olhar para o outro, não é? Para mim tem causas maiores, não é? Como várias das iniciativas das quais tenho sido embaixadora, por assim dizer, utilizando sempre a música para consciencializar e posso falar de, mais recentemente, o concerto pela Ucrânia, uma voz pela paz, o concerto Mundado a Moçambique, o concerto por Alepo, o concerto Liberdade Já, há uma série de iniciativas que vieram do meu coração e de outras pessoas, obviamente, mas que se calhar foi das primeiras pessoas a pensar e a conceptualizar, que às vezes as causas do amor são muito grandes porque não conseguimos ficar diferentes ao outro, mas às vezes também tem estas nuances muito pequenas, não é? Que é, ok, isto não é acerca de mim, é acerca das outras pessoas. Como é que eu posso respeitar o outro, não é? Naquilo que é a sua individualidade e no seu tempo em relação àquilo que é o seu propósito. Se calhar é tudo muito filosófico, mas eu não consigo encaixar com dizer, tipo, olha, a minha principal causa é fome no mundo, é paz no mundo. Eu acho que é um bocadinho mais além do que isso. E eu acredito que o meu propósito na vida, neste tempo em que passo aqui pela Terra, é efetivamente poder ser este canal de consciencialização do outro, do pensar o outro. É isso. Já passaste aqui pela maior parte dos pontos que eu tinha aqui no meu guião, portanto, agora só vou me visitar, não vou me visitar, porque é interessado, obviamente a alteridade e o outro, a outra pessoa, são também o centro do nosso trabalho aqui no ISPA, mas tu falaste aí de um aspecto que acho que, por acaso, aqui nas nossas entrevistas tem estado estranhamente afastado nas entrevistas que temos tido. eu ia buscá-lo até pelos títulos dos teus dois álbuns, Mate e Água, e agora diz-me se eu digo corretamente, Leo ou Ningo. Muito bem. Luz. Ou seja, que podem ser dois elementos naturais, elementos essenciais, mas também são símbolos profundamente espirituais. E tu já trouxeste a tua espiritualidade e a tua religiosidade. Que papéis é que têm estes aspectos na tua vida como pessoa, mas também como criadora? Olha, só um, posso dizer, que são a base de tudo. Eu não vou, não vou, não vou, mas ao mesmo tempo vou. Eu não vou para os concertos evangelizar as pessoas, não é? Mas a minha espiritualidade define-me, 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 define-me nos meus valores, define-me na minha forma de estar, define-me no amor, na compaixão, na compreensão do outro, define-me, define-me na minha filosofia, na minha filosofia de vida. Por isso ela está espalhada em todo o lado. Agora, o que eu tento fazer, e também por respeito ao outro, é criar estas pontes, não é? O mate que significa água. Eu acho que é muito, é muito, dificilmente qualquer um de nós, quando olha ou quando pensa a água, seja mar, seja rio, seja da torneira, dificilmente não conseguimos sentir gratidão pela água, dificilmente não conseguimos sentir que há, que há algo de sobrenatural, por assim dizer, por usar assim uma palavra mais, mais pomposa, quando, quando meramente olhamos e observamos o mar, e não é que eu seja, não é que eu seja uma pessoa assim, super ligada ao mar, ou que vejo o mar de uma forma esotérica, mas acredito que o mate e a água é um elemento no qual todos nós sentimos que existe algo mais do que o nosso indivíduo. Seja pelo facto da água correr dos rios para o mar, seja pelo ciclo, pelo próprio ciclo, acho que de alguma forma mais metafísicos, menos científicos, mais esotéricos, que são menos religiosos, todos nós conseguimos encontrar na água e na luz elementos que nos conectam com algo que é maior do que nós. E eu sendo cristã, não é? Não sou nada esotérica, cristã, protestante, tenho uma visão não muito esotérica, vá, dos elementos, mas consigo entender que outras pessoas se relacionem de uma forma mais mais espiritual com estes elementos. Então eu tenho tentado sempre procurar encontrar a forma global com que todos nós, mesmo aqueles que são descrentes, encontram Deus. Porque no fundo todas as religiões falarão de amor, não é? Mas mesmo quem não crê em nenhum Deus professa o amor. Então, diria que a minha tentativa de criar pontos, e a minha tentativa de criar pontos não é de ser consensual ou de toda a gente gostar de mim, mas é efetivamente poder criar um diálogo, de poder cantar uma canção e de conversar com alguém que é completamente cético e que não acredita absolutamente em nada e fazê-la sentir um toque de Deus. E isso para mim é o diálogo que eu desejo ter. Por isso, a minha espiritualidade é a minha fonte. Posso dizer que eu diariamente acordo e dedico um tempo. Eu tenho quatro filhas e obviamente a logística aqui em casa é muito grande. Quase todas elas acordam muito cedo e eu acordo intencionalmente mais cedo. Também sou uma pessoa da manhã, também, pronto, à noite deito-me muito cedo mas sou uma pessoa da manhã mas eu intencionalmente acordo mais cedo para poder ter o meu tempo de leitura, para poder ter o meu tempo de oração e de meditação porque isso nutre o meu dia, organiza as minhas ideias e faz sempre com que eu faça uns devocionais que são umas leituras a pensar, de uma forma crítica como é que eu posso como é que eu posso estar nesta caminhada, neste propósito e faço de uma forma intencional porque na Lufa-Lufa e no Corre-Corre do dia-a-dia que eu tenho muito é muito fácil nós às vezes perdermos o nosso propósito, é muito fácil perdermos o nosso foco. Então, faço este exercício de uma forma muito intencional, às vezes custa, mas é sempre muito importante porque eventualmente eu leio sempre qualquer coisa que me faz ir um bocadinho mais além sobre quem eu sou e até estava aqui a tentar olhar para as minhas notas para ver o que é que eu tinha lido hoje, se era alguma coisa assim profunda e bonita, mas pronto, hoje li sobre disciplina e sobre a forma de ser disciplinado e isso inspira-me e torna assim o meu dia um bocadinho mais ok, disciplina. Estou já a entrar assim no flow também, na entrevista contigo acabaste de falar nas tuas quatro filhas e aceitam-se apostas quando é que alguma delas vai interromper esta nossa entrevista e será muito bem-vinda. São muito disciplinadas, não vai interromper-me mais. E falaste agora da disciplina, obviamente que necessitas muito dela para gerir uma casa com tantas criaturas sinérgicas, imagino eu, saírem à mãe pelo menos à tua volta. Que grandes desafios, que grandes, já estou eu a arriscar, que desafios sentes como mãe de quatro mulheres, Lisboa, século XXI, artista ainda por cima com uma carreira a gerir, mas nestes papéis de mulher, de mãe, de criadora, de profissional, quais são os grandes desafios e pensando nelas também, fundamentalmente? Sim, são vários, são vários os desafios. A nível pessoal, obviamente, é esta gestão de uma carreira que é internacional e que envolve muitas viagens, envolve muita, muita gestão de casa, porque elas, elas são enérgicas, não sei se serão enérgicas, eu também sou assim, uma pessoa calma, depois vai para o palco e deita-lhe tudo fora, mas são muito envolvidas com muitas coisas, têm todas imensas atividades porque gostam de fazer, são ótimas a fazer todas essas atividades, então temos aqui uma gestão muito, muito grande, eu sou uma pessoa organizada, mas isso às vezes sai, sai assim muito, sai assim muito pelo, então assim, a nível individual, é questão da gestão de as fazer, sentirem-se sempre amadas e sempre desejadas independentemente das minhas ausências, porque podemos querer dizer que a minha profissão é igual à de um médico ou de um advogado, mas a verdade é que mesmo que o médico faça um banco de não sei quantas horas volta para casa e eu muitas vezes não volto para casa, às vezes estou três semanas fora de casa, então acho muito importante e trabalho muito isso com as minhas filhas, conversamos muito sobre este lado delas se sentirem amadas, não se sentirem abandonadas e saberem que eu volto e que quando vou que as tenho sempre muito, que as tenho sempre muito presente, então este é o maior desafio que eu tenho de ser uma mãe presente mesmo quando estou muito ausente e às vezes tenho mesmo que estar, tenho mesmo que estar bastante ausente e so far, so far so good. Assim, enquanto mulher na sociedade, há imensos desafios, ainda existe imenso machismo, ainda existe imenso, elas são miúdas, mestiças, ainda existem imensos desafios a ultrapassar com os preconceitos étnicos, com os preconceitos mesmo culturais, às vezes a forma de viver e de estar, o respeito, tantos desafios, tal como todos os outros educadores e tu és pai que devem sentir, mas isto em mim há um grande sentido de responsabilidade de as fazer entender que nós estamos sempre em construção, mas que existem valores e pilares pelos quais nós temos sempre que nos basear para respeitar os outros, mas também para criar limites. Esta questão dos limites que foi uma coisa que eu sempre batalhei muito para poder conseguir criar, acho que é fundamental passar para elas, então eu acho que criar uma mulher neste século, neste tempo, não sei se é menos desafiante do que no século passado, porque o acesso a determinadas coisas é diferente, o assédio com muita informação e com muitas coisas é diferente, as minhas filhas, um dia destes a minha filha mais velha estava muito irritada, ela dizia eu só quero ser criança, ela tem 12 anos, eu só quero ser criança, eu não quero nada crescer e as minhas amigas e os namorados e isto e porque tenho que decidir qual é que é a minha orientação sexual e porque tenho que decidir se gosto deste ou daquilo e eu não quero nada disso e alguma pressão, isto é um assunto, não é banal, mas é um assunto como outro qualquer, mas eu acho que no tempo em que vivemos como temos muita informação, muitos telemóveis e muitas coisas, parece que temos de estar sempre para dar resposta a tudo, então fazê-las perceber que às vezes podemos não ter respostas e que está tudo ok para isso é algo que eu sinto como muito importante lhes passar como mãe. Agora, estavas uma vez mais tu e eu em associação livre, estavas a falar das tuas muitas viagens por causa da tua carreira musical, fundamentalmente musical e acho que não foi a última, foi a penúltima vez que falamos, estavas a entrar para o Franco em Maputo e a gente era um concerto em colaboração, penso eu, e a tua relação com o Maputo, já o disse a apresentar um bocadinho a tua biografia, tu nasces em Moçambique, vens muito jovem para Portugal, mas tu és europeia, africana, portuguesa, moçambicana e continuas a nutrir esta relação com este país incrível que é Moçambique, aliás vê-se duas das causas que eu acho que tu tiveste ligada foram após Idaí, após o furacão Idaí e também lá em cima em Cabo Delgado, que já pensava que nunca mais acaba, continuas a manter, isso é nítido na tua produção artística e musical, é mais do que nítido, mas quão nutrida é esta tua relação com Moçambique? Sim, então eu sinto que é um privilégio, eu hoje de manhã à tarde estive a cantar numa escola e muitas das perguntas que os miúdos faziam era sobre ah, então qual é que é o crioulo de Moçambique? E assim algumas coisas de muitos e eu perguntava vocês sabem de onde é que eu sou em Moçambique? E alguém dizia Luanda e então eu sinto que existe uma enorme ignorância em relação àquilo que é cultura, e o património cultural moçambicano mesmo em Portugal que é um país que tem muita ligação com Moçambique mas não só em Portugal mas no resto do mundo então eu quando comecei quando comecei a cantar a solo já canto já canto há muitos anos comecei a cantar em 99 e tu falaste aí um bocadinho do meu percurso mas em 2013 quando eu decidi começar a trabalhar num objeto num objeto meu individual foi muito claro para mim que a missão que eu tinha anteriormente enquanto engenheira porque eu estudei em engenharia e eu queria voltar para Moçambique e trabalhar e trabalhar como engenheira em Moçambique que eu podia perfeitamente continuar a projetá-la na música e a minha missão enquanto moçambicana tem sido não necessariamente ser uma embaixadora de Moçambique mas dar a conhecer Moçambique às pessoas pelas melhores razões e não apenas pelas piores das secas das guerras do terrorismo etc então obviamente tenho abraçado muitas causas como a questão do ciclone e como o terrorismo que tem existido em Moçambique para dar voz e pela visibilidade que tenho mas faço muita questão de mostrar Moçambique com as suas capolanas estou aqui vestida com uma com as suas capolanas com os seus instrumentos tradicionais com as suas línguas muitas vezes as pessoas perguntam ah porque não cantas mais em português já há tanta gente que canta em português quando é que foi a última vez que ouviste alguma canção em Xangana ou em Honga ou em Chopa ou em Macua então trazer algo de novo às vezes as pessoas estranham não é mas trazer algo de novo mas algo vamos esperar que a Selma volte outra vez eu pelo menos tive aqui outra pequena pausa pronto mas estava a dizer que trazer trazer às pessoas algo que imprima novos sentimentos novos sabores novas emoções através das línguas através dos ritmos das nossas polifonias e das polirritmias é para mim a maior missão do mundo poder dar a conhecer uma cultura que muitas pessoas não conhecem sendo que eu faço um bocadinho um bocadinho daquilo que representa a música de Moçambique existem muitos atores e aqui falo atores no sentido mais global muitos atores na área das artes que representam lindamente Moçambique mas que se calhar não têm o privilégio de estarem geograficamente localizados onde eu estou e o facto de eu ser moçambicana mas também de ser muito portuguesa tem-me aberto obviamente muitas portas naquilo que é a divulgação do meu trabalho mas daquilo também que é a divulgação deste meu amor gigante pelo meu país e pela minha nação que é Moçambique e essa ligação veio um pouco mais tarde já na minha vida adulta mas foi sempre muito nutrida pelos meus pais tenho uns pais que são muito patriotas que sempre que sempre me deram a conhecer muito da cultura moçambicana eles estiveram ligados ao teatro à dança à poesia à literatura às artes a minha mãe foi diretora do museu de arte durante mais de 20 anos o meu pai era ator dançarino bailarino então esta esta herança que eles me deixavam também também acaba por me tornar e por me fazer sentir muito responsável para trazer nem que seja um bocadinho daquilo que é daquilo que é da cultura moçambicana e essa faz parte também da minha missão e do meu propósito há bocado perguntavas sobre missão e propósito e essa é uma das minhas missões e propósitos poderia estar a cantar uma cena de música eletrónica ou música portuguesa e faço posso fazê-lo mas quando me apresento como artista individual faço muita questão de manter esta matriz de moçambicanidade em termos artísticos e em particular musicais quem são as tuas grandes divas as tuas grandes referências moçambicanas mas não só necessariamente depois um dia hei de partilhar contigo o que é que eu ouço às vezes ao ouvir as tuas músicas o que eu ouço acho que vais ficar lisonjeada prefiro não dizer aqui para não ter esta reação que vi mas posso dizer se insistires muito mas diz tudo mas olha as minhas sem dúvida a minha principal referência musical é Nina Simone pela sua imensa versatilidade e também pelo seu historial de alguém que vem de um ambiente de igreja que sai desse ambiente que se aventura não apenas no gospel e no jazz e na música clássica mas que não tem medo de enfrentar Rolling Stones Beatles a nível de composição e para mim essa complementariedade e essa vastidão do repertório da Nina Simone e sua força muito mais porque para mim obviamente eu gosto de ouvir uma voz bonita e melodiosa mas para mim a música é muito mais do que isso para mim a música é uma missão e de alguém que está a cantar e que para de cantar para mandar alguém parar para ouvir essa autoridade essa sumidade para mim é muito inspiradora a mim inspira-me mais um artista que não se encerra apenas no canto ou na representação mas alguém que tem que tem vá tem todo um todo um lado performativo que é muito real e que é e que é muito verdadeiro então a Nina Simone para mim é a minha maior é a minha maior referência mas obviamente a Miriam Makeba também é uma é uma gigante é uma é uma é uma a Miriam Makeba sem dúvida é uma é uma grande referência no Brasil diria que Elsa Soares também é uma é uma é uma é uma grande referência em Moçambique ainda viva mas 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 que também para mim é uma uma grande referência que é a Mingas e a Mingas é uma cantora que cantou com a Miriam Makeba portanto ela própria também foi influenciada pela pela própria Miriam Makeba da África do Sul estou aqui a pensar na Brenda Fassi que é assim uma uma artista assim performativa muito 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 intensa e assim com muita força eu lembro-me ter visto há uns anos atrás há muitos anos quando ela ainda não era conhecida a Roquia Traoré uma do Mali num concerto brilhante ela a cantar lindamente mas com um lado nem era perfumativa era de dança mesmo assim uma coisa lindíssima e que aquilo me inspirou profundamente hoje em dia já não sou assim tão seguidora dela mas foi muito importante também sim para a definição do meu eu e haverá muitas mais mas eu acho que estas são assim as mulheres negras com que com que com que me conecto e com que com que me ligo são estas gosto muito delas Fitzgerald e Billy Holliday etc mas é já num outro já é numa outra numa outra camada olha falaste aí na 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 fantástica e que perdemos recentemente a Elsa Soares não é a mulher do fim do mundo e ali não sabia por acaso imagino que tenha sido uma experiência enorme e de aprendizagem incrível o teu último produtor foi produtor precisamente deste álbum que foi assim um álbum inacreditável de música brasileira mulher do fim do mundo acho que foi o penúltimo se não foi o último foi o penúltimo da Elsa foram os dois foram os ela fez mais um e ele fez os dois anteriores embora ele tenha estado ligado a esse ele fez o Deus é mulher e a mulher do fim do mundo Deus é mulher sim como é que foi essa experiência de trabalhar com uma pessoa o que é que te trouxe de novidades para a tua para a tua carreira para a produção deste disco em particular mas também de outras influências olha foi foi pura e simplesmente incrível eu até hoje agora estou a trabalhar num novo disco e só penso bem não sei como é que eu vou fazer isto sem o Castrupo Guilherme Castrupo é uma pessoa maravilhosa mágica assim muito muito iluminada no sentido no melhor sentido da palavra ele já tinha trabalhado com Chico César com uma série ele tem um currículo gigante musical e eu tive o privilégio de poder trabalhar com ele de uma forma muito simples eu fui eu fui ao Primavera sozinha ver o concerto ver uma série de concertos e estava a dar o concerto da Elza Soares e eu ouvi o concerto e eu pensei já tinha visto já conhecia a Elza há muitos anos mas eu estava a ouvir o concerto com ouvidos de quem ouve a produção e eu ouvi aquilo e pensei isto é maravilhoso eu amo isto e falei com o meu manager e pronto porque a minha agência também era a agência que trazia a Elza cá a Portugal e falei com o meu agente e disse olha eu gostava imenso de conhecer o produtor do Isto de Elza eu disse então mas é o Guilherme ele faz parte da banda também se quiseres eu marco uma reunião com nós os três eu disse não eu quero fazer uma reunião só eu e ele para perceber se faz sentido ou não e efetivamente fomos a um fomos a um restaurante fomos a almoçar os dois e a conexão foi assim direta e fizemos um trabalho maravilhoso desde uma residência artística eu também tenho tocado muito no Brasil tenho uma agência no Brasil então aproveitei duas das minhas digressões no Brasil para poder estar com o Guilherme e foi incrível porque estar com o Guilherme é dormir em casa dele comer e conhecer a empregada o cão os amigos o ambiente de estúdio assim muito brasileiro em que as pessoas entram e saem saem pessoas famosas saem pessoas completamente desconhecidas e pronto onde de repente entra o Chico César como o Chico César está a dizer olha vem o seu Jorge e vamos e ao mesmo tempo com muita simplicidade e com muita naturalidade foi um trabalho incrível que eu acho que deu uma a visibilidade não foi só pelo nome mas foi essencialmente pelos ingredientes que ele colocou na minha música e ele trabalhou muito uma coisa que foi fundamental para mim que foi o encontrar mais da minha voz porque eu tenho muitas referências musicais e a nível tímbrico etc e trabalhámos muito para uma identidade naquilo que diz respeito à minha à minha voz e para ele eu acho que foi muito muito especial ter este contato com a cultura moçambicana porque os brasileiros estão muito abertos a esta ligação com a África mas a África conhecem é assim uma África que até está muito ligada ao Oceano Atlântico e esta ligação para ele com o Índico acho que também foi muito interessante e o contato com músicos que trabalham música tradicional moçambicana acho que para ele também foi foi muito foi muito interessante mas temos até hoje um grupo de WhatsApp que se chama Abençoado Encontro e continua a ser um Abençoado Encontro já colaborei com ele nos projetos dele dele ao vivo e pronto e somos somos amigos para a vida somos amigos para a vida ganhei um não apenas um produtor como um amigo para a vida que é simplesmente genial a música dele no projeto dele a solo é só incrível e há uma pessoa que lá está que não sendo uma pessoa crente é uma pessoa muito sensível a outra é uma pessoa muito sensível a preocupações com o outro com o mundo com a população indígena então encontramos-nos muito assim naquilo que diz respeito aos nossos valores e é assim que eu gosto de trabalhar com pessoas geniais não apenas no intelecto mas geniais assim de coração sim olha e falando então aí de projetos e produções como é que estamos estamos mais para uma fase para palcos nacionais internacionais mais para estúdio como é que andam aí as criações olha então eu eu lancei lancei um disco no meio da pandemia em julho de 2020 o último disco o que fez com que pronto para quem está a fazer um percurso nacional e internacional a parte do internacional não foi tão fácil de poder fazer concertos fora por causa das restrições todas então perdão então tenho estado tenho estado a tocar muito fora e 2023 vai ser um vai ser um ano também muito focado em em trabalhar o meu percurso internacional em outubro de 2022 eu fui selecionada para para o Album X que é um mercado de música internacional e correu muito bem e portanto entre ter uma agência espanhola estarmos e a brasileira e estarmos a trabalhar para termos outras parcerias e ter ter começado a tocar no México também 2023 vai ser um ano para dar continuidade a este disco mas para para trabalhar no novo disco eu espero no final de 2023 ter um ter um novo disco ter um novo disco pronto mas tenho sempre muitos projetos tenho estado a fazer tenho estado a fazer teatro a trabalhar com com uma companhia de teatro italiana do Pippo Del Bono tenho alguns convites para fazer algumas coisas especiais em 2024 comemoram-se os 50 anos do 25 de Abril é algo também que me interessa muito e que me entusiasma continuo a ter o grupo de gospel do qual faço parte da direção e portanto estou sempre a magicar e imaginar projetos também para este grupo e pronto eventualmente ir de férias com a família no meio disso tudo mas também tenho muitas perspetivas de ir a Moçambique mais vezes e de criar maior ligação a Moçambique já falaste ligeiramente aí estamos assim aproximando-nos dos nossos momentos mais conversas no Divã diz-me só como é que é para ti disseste já um pouquinho mas o desafio das outras artes que não a música o teatro em particular tens colaborado com grupos de teatro tens estado em cena mas também o cinema e as artes plásticas quem é esta Selma o Amus além de cantora Olha eu acho que para mim é muito simples porque eu quase sempre sou convidada para cantar e depois a seguir pedem-me o resto então nunca é muito assustador porque é sempre não gostavas de vir aqui cantar trabalhei com o António Pires um teatro que foi o Ruínas tenho trabalhado muitas vezes como cantora mas depois também a nível cénica etc e de representação com a Companhia de Teatro Europa que trabalha muito sobre o tema de colonização pós-colonização trabalhei recentemente e continuo a trabalhar com a Grada Quilomba na performance dela do barco comecei por cantar mas depois também a dar apoio na própria direção artística do coro e eu gosto muito é uma coisa que faço com muita naturalidade produção gosto muito de organizar coisas e convidar pensar em pessoas que são que são ideais para determinadas para determinadas funções tenho trabalhado muito também com a Ângela Ferreira que é uma artista plástica mas também está muito ligada à Moçambique e portanto o primeiro convite veio sempre olha não queres vir cantar mas depois há sempre uma parte de representação de instalação etc então como os convite eu enquanto espectadora aprecio artes plásticas artes cénicas não cénicas então é fácil para mim porque a prerrogativa será sempre cantar mas depois acabam por me desviar e o meu agente diz-me sempre pronto lá vais tu para mais uma aventura e eu gosto muito disso gosto desse lado camaleónico e de poder não estar encerrada apenas ao meu projeto a nível musical e por isso também com muita facilidade colaboro com outros artistas visto outras outras peles visto lantejolas em vez de capelanas visto saias compridas em vez de macacões gosto desse desse transformismo que a arte que a arte que a arte nos dá que não é um transformismo apenas de exterior mas que é mas que é o espelhar também de de facetas e de gostos de gostos que eu tenho e pronto implica algum endurança mas eu acho que acho que eu tenho trabalho trabalho muito para poder para poder respeitar também as propostas que que Deixe-se ouvir um bocadinho mas estavas quase a acabar a tua frase sim eu acho que terminada eu já tinha terminada olha mas aproveito uma vez mais a tua última deixa deste gosto por falavas de transformismo que não é só algo exterior mas que permite que o interior saia e se exprima para passarmos então para estas duas nossas secções mais inspiradas no nosso amigo Sigismundo Freud ia perguntar-te se tens uma ligação com os sonhos se és uma pessoa primeiro se és uma pessoa que se lembra dos sonhos que sonhas muito e se os sonhos têm algum papel particular na tua criação ou não eu já sim tenho uma ligação com com os sonhos até porque acho que uma das formas como como Deus fala connosco é através dos sonhos sonhos e visões e eu às vezes confesso que eu não tenho bem a noção de se estou a sonhar ou se já estou naquele limite do wishful thinking de coisas que eu desejo e que estou ali numa numa zona tu enquanto psicóloga has de saber a nomear um pouco melhor mas estou completamente dos sonhos lembro-me dos sonhos eu lembro-me de alguns sonhos não me lembro de todos mas lembro-me de alguns sonhos de quando tinha oito anos até porque há alguns sonhos assim um bocadinho recorrentes principalmente pesadelos pesadelos lembro-me muito bem lembro-me muito bem deles mas já sonhei com canções inteiras e que consegui reproduzir eu tenho eu ao lado da minha luzinha de cabeceira tenho tenho um caderno para registrar os sonhos e também tenho assim um caderno só para whatever e e tento às vezes estou cheia de sono e não consigo e o mais fácil mais fácil do que escrever porque às vezes pronto o pessoal está ali assim muito coisa às vezes o que eu faço é ligar o telemóvel e abrir o áudio e dizer aquilo que aquilo que eu não aquilo que eu não quero perder mas tenho três canções pelo menos inteiras que me surgiram assim num misto de sonho adormecimento etc e por isso e são sonhos em que te aparece a música em si ou as imagens e as palavras que depois vão dar origem à música ou é um mix ou melodias 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 imagens com imagens com melodias quais são essas músicas podemos saber ou é segredo não, não, não o Mati o Mati que é uma das minhas músicas mais conhecidas apareceu assim eu tinha e por isso é que eu digo que aparece assim no meio meio sonho meio outra realidade porque um dos meus músicos enviou um instrumental e eu tinha estado a ouvir muito e eu estava assim um bocadinho com febre e então dei time dei time e adormeci e comecei a sonhar e sonhei com sonhei com a canção inteira acordei liguei o telemóvel e gravei a música assim ela surge assim de um sopro de um sopro direto não foi aquela música em que penso ah, tenho esta ideia mas depois vou montar etc, etc e quando as músicas o Hope também que é uma canção que fala sobre que fala sobre esperança também foi uma uma canção que a melodia aqui não foi a letra foi mesmo a melodia que me veio assim num sonho e uma parte de uma música que é o Mónica mas isso aí já era de de pensar e pensar e pensar assim muito portanto acho que aí já fui eu mesmo a dizer ao meu cérebro pensa, sonha com alguma coisa que eu preciso mesmo as outras foram foram assim em geração espontânea mesmo bom, só para saber estás a usar truques muito antigos da psicologia que alguns dos mais conhecidos psicólogos da antiguidade e da atualidade usaram até o proveito muito bem parabéns ótimo olha estamos quase estamos a aproximarmos do fim outra das secções mais inspiradas no Freud é a secção dos atos folhados ou lapsos freudianos és dada aquelas situações de trocar o nome de alguém de trocar o que tu querias dizer por quase o contrário ou o que seja e podes partilhar alguma dessas situações muito sou muitíssimo sou muitíssimo muitíssimo dada mais mais com nomes isto quanto mais íntimas são as pessoas mais mais difícil para mim às vezes e eu aliás tinha uma muleta que deixei de usar porque houve um dia houve um dia um num teatro em que as pessoas ficaram assim meio escandalizadas que devem ter pensado esta esta gaja trouxe para aqui uns músicos novatos e eu usava muitas vezes a muleta do como é que tu te chamas e houve um concert em que eu estava com os meus músicos e eu disse como é que tu te chamas e as pessoas do teatro ficaram assim muito mas ela não sabe com quem é que está com quem é que está a trabalhar nunca sei os nomes das minhas filhas nunca troco e pronto não temos um cão se tivesse um cão também 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 trocava quando estou assim um bocadinho como eu disse há bocadinho que eu acordo muito cedo e tenho muitos amigos nomeadamente o meu marido que gostam de jantaradas à noite etc e eu não tenho nada a ver com o vinho tem mesmo a ver com a minha falta de capacidade de raciocinar a partir de uma altura eu começo eu começo a sonhar e eu começo a verbalizar determinadas coisas e tenho uma série de histórias com amigos a gozarem completamente comigo que é eu estar no meio de um jantar e de uma conversa e dizer pois pois eu quis chamar a senhora dos trezentos mas a senhora dizer coisas completamente disparatadas que eu não sou necessariamente a dormir mas depois já as tentas que me troco toda porque quero dizer uma coisa e faço outra mas sim sou um ato falhado não sou um ato falhado mas tenho imensa propensão a trocar-me toda Olha eu vou-te desafiar às vezes fazemos uma espécie de associação livre mas como estamos aqui vou-te propor assim estímulos para tu responder sem pensar muito mas baseado em as coisas que gostes ou seja se tivesses que escolher um livro sem pensar muito que livro te ocorre? É difícil já pensei muito por isso eu só pensei vai parecer muito redundante mas sem dúvida a Bíblia porque me inspira muito A Bíblia? Sim A Bíblia Mais as geradoras livres na nossa cultura e se tivesse que escolher um disco? Um disco? Um disco seria certamente qualquer um da Nina Simone mas principalmente os 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 mais antigos agora não consigo dizer assim o título de nenhuma certamente um disco da Nina Simone para me acompanhar o resto da vida Um ou uma artista plástica? Eu não queria dizer a Ângela Ferreira mas gosto realmente gosto mesmo do trabalho dela e sem pensar diria Ângela Ferreira Um filme? Um filme Música no Coração E agora não podes dizer Nina Simone uma cantora Uma cantora Sílvia Pérez Cruz Ah Boa Adorava Adoraste com ela? Adorava colaborar com ela É o meu Próximo Vamos fazer acontecer Vá lá É o meu próximo sonho Adoro Adoro Cunha já para mim para um bilhete para a primeira fila por favor Sim Gosto muito dela Eu também Mas não vou entrar em detalhes Tens muito um gosto Obrigado Olha Selma Muito obrigado Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo Queria-te mesmo agradecer Foi um gosto ter-te aqui Estamos os dois assim um bocadinho fanhosos nesta altura do inverno duro mas com estes encontros com outros e outras tão radiantes e também capazes de escutar o outro e aquilo que acontece à nossa volta torna-se um pouco mais fácil ultrapassar estes dias mais cinzentos do ano Por acaso não nos podemos queixar de cinzentismo Está é frio mesmo Selma Obrigado Um ótimo 2023 em termos familiares pessoais artísticos criativos e até breve espero que nos encontremos pessoalmente em breve E depois que acontecesse esses sentimentos esses segredos todos que tens para contar sobre as artistas que 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 achas Uma uma já está revelada que é imediativa mas também acho que vais ficar contente com as outras A todas e todos que nos estão a ouvir neste momento agradeço a terem estado aí que dentro de duas semanas a minha colega Ana Cristina Silva irá convidar António Antunes cartunista para aqui estar eu despeço mas esta será a minha última colaboração aqui no Conversas no Divã noutra temporada devemos ter outras oportunidades e noutro formato um resto de boa semana de dia também bom dia Obrigada 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 Adeus Obrigada Obrigada